Mas aqui Isaac, quando ele tenta agir como Abraão, Deus aparece e diz, não vais descer para o Egito, você vai permanecer em Gerar, porque é na terra da aflição, é na terra da escassez, é na terra da necessidade, onde eu quero te exaltar em nome de Jesus. Amado, falar sobre poços, nós precisamos entender que Isaac, ele vai começar a perceber que todos os poços que Abraão, seu pai, havia cavado, eles foram entulhados, eles foram cerrados, foram cheios de lixo pelos filisteus. A Bíblia diz, como havia seca aí, ter um poço no deserto é prosperidade, Isaac começou a cavar os mesmos poços que o seu pai Abraão havia cavado. A Bíblia diz que os poços que Isaac havia cavado, que Abraão cavou, os filisteus colocaram entulho, colocaram terra, colocaram lixo, simplesmente para acabar com a geração de Abraão. Mas Isaac, quando surge, cava no mesmo lugar e dá os mesmos nomes para os mesmos poços. Então nós precisamos entender que poços entulhados quer dizer contrariedades, situações que nos pareçam adversas. Poços entulhados quer dizer sobre embaraços, quer falar sobre lugares que nós enfrentaremos oposição e dificuldades. Todos nós seremos perseguidos de uma ou de outra forma. Só que a questão é como você reage a uma perseguição. Isaac, filho de Abraão, ele está em Gerar, e em Gerar é ali onde ele prospera. Em Gerar é aí onde ele semeia e cone cem por um. Em Gerar é o lugar onde ele teve maior prosperidade da sua vida. Mas é interessante que no lugar de maior prosperidade para Isaac, foi o lugar de maior oposição para Isaac também. Porque nós queremos prosperar, queremos se dar bem na vida sem qualquer tipo de oposição. Não é possível, irmãos. Todos nós que quisermos se dar bem na vida, precisamos nos preparar para os do contra. Precisamos nos preparar para aqueles que não vão concordar conosco. Precisamos nos preparar para aqueles que vão querer entulhar os nossos poços. Porque na vida, no mundo, em Benguela existem dois grupos. O grupo dos que cavam poços e os grupos dos que entulham poços. Você só pode fazer parte de um desses grupos. Ou você está cavando poços, ou você está tapando poços na vida dos outros. Ou você está construindo famílias, ou você está destruindo a família dos outros para construir a tua família. Ou você está erguendo um ministério, ou você está destruindo ministérios para constituir o teu ministério. Então Isaac é alguém que Deus levanta para cavar poços. Agora os filisteus é alguém que Satanás levanta para entulhar os poços. A Bíblia vai mostrar para nós que apesar dos filisteus terem entulhado os poços de Isaac, ele não desanimou, ele continuou lutando. Apesar dos filisteus terem se levantado contra ele, ele continua atrás dos seus sonhos. Porque amado, oposição não significa matar sonhos. Oposição não significa parar de sonhar. Amado, não se preocupa com os que não sonham. Você continua sonhando, independentemente das perdas, independentemente das quedas, independentemente das escassez, aprenda a cavar outros poços. Amado, não entenda que o poço onde você está é o único que Deus pode cavar por você. Sabe por que nós lutamos por um poço? Porque nós achamos que Deus só tem um poço. Sabe por que nós lutamos por uma bênção, pastor Tony? Porque nós achamos que Deus só pode nos abençoar por causa daquilo. Tem gente que está tão apegada a sua uma coisa, que acha que a única coisa que Deus tem na vida dele é aquela coisa. Então, Isaac era tão maduro que ele percebeu. Se esse poço está da briga, eu preciso cavar outro até achar um poço que vai me dar paz. Até eu chegar em algum lugar que eu vou ter paz. Porque, amado, não adianta ter vários poços, mas você vai morrer nesses poços. Não adianta Isaac ficar lá em Gerar, lutar por causa do poço e dizer, quem cavou esse poço? É o meu pai, por isso eu não saio daqui. Esse poço, quem cavou é Abraão e eu não saio daqui. Vão te matar, irmãos? O poço é de quem? É de Abraão, hein? Quem cavou é o pai de Isaac. Quem deixou como legado? Abraão. Os filhos seus vieram, colocaram terra, colocaram entulho. Isaac chegou, limpou o poço, tirou todo o lixo, voltou a sair água. Amado, talvez você não entende sobre a importância de ter um poço no deserto, porque você saiu de manhã de casa, teve água no chuveiro, teve água na torneira. Há um domingo atrás, ou dois, faltou água na cidade. Nós viemos aqui na igreja, irmão, só deu para lavar o rosto com um meio litro de água que havia sobrado lá em casa. Foi o domingo mais constrangedor e nós começamos a ver a importância de ter um balde à parte. Por quê? Aqui em Vendela, porque a água é constante. Nós não precisamos armazenar. Nós não precisamos guardar, porque a qualquer hora você vai na torneira e abre e tem água. Os meus filhos naquela sexta não foram para a escola, porque faltou água. Chegou sábado, faltou água. Chegou domingo, também faltou água. Agora começamos a ficar desesperados. Então, para você entender a importância de ter um poço no deserto, é só você imaginar se tem ela sem água uma semana. Aqui não tem poço. Vai tirar água em que poço? Vai buscar água em que lugar? Quando ele pensa que vai se alegrar, os seus inimigos se levantam e dizem assim, opa, esse poço é nosso. Esse poço nós tomamos posse. Eu quero dizer, amado, nessa manhã, que os invejosos não querem ter um poço igual o teu. Os invejosos não querem ter uma casa igual a tua. Os invejosos não querem ter um carro igual o seu. Os invejosos não querem um marido, uma mulher, um emprego igual o seu. Os invejosos querem aquilo que é teu. Você está entendendo por que a inveja é perigosa? Amado, eu não me sentiria mal se alguém me inveja. Eu compro um sapato, ele compra o igual. Eu compro um casaco, ele compra o igual. Isso não me dói, irmãos. Mas o maior perigo é quando alguém não quer algo igual o teu, quer o teu. Não quer alguém parecida com a tua esposa, quer a tua. Não quer uma casa igual a tua. Ele está orando, vai lutando para te matar e ficar na tua casa. Mas nessa manhã, o sangue de Jesus guarda a tua família. Nesta manhã, o sangue de Jesus proteja o seu ministério. Proteja a tua casa. Amado, invejoso, não quer uma unção igual a tua. Ele quer a tua unção. Ele quer a tua autoridade. Ele quer a tua graça. Ei, aquilo que é teu é teu. Bate no peito e diga, o que Deus me deu, ninguém vai tirar da minha mão. A minha família é minha. O meu casamento é meu. Os meus filhos ninguém vai tomar. Porque Deus me deu por herança. Em nome de Jesus. Eles podem te roubar um poço. Mas Deus vai te dar outro poço. Eles podem te tirar daquele outro poço. Mas Deus vai te dar mais outro poço. Amado, pode se preparar para que as promessas de Deus se cumpram na tua vida. Com isso eu quero dizer o quê? Amados, a questão não é o lugar onde você cava o poço. O mais importante é quem está no lugar. Não importa se é deserto. Mas se é o Isaac que está no deserto, vai dar tudo certo. Se é o Abraão que está no deserto, vai dar tudo certo. Ei, você não vai só se dar bem se estiver na cidade. A Bíblia diz, bendito serás no campo e bendito serás na cidade. Aleluia. Ei, você não vai só prosperar se for para a luanda. Para com isso, irmão. Você vai prosperar no lugar da maior necessidade da tua vida. Para quem tem Deus, não existe lugar ruim. Fala para o irmão que está ao seu lado. Fala para quem tem Deus. Até na pedra sai água. Da outra vez, Moisés se enfureceu, pegou o cajado e bateu na rocha. A rocha sai água. Hoje nós não temos uma pedra no deserto. Mas nós temos a pedra preciosa que se chama Jesus. É só tocar nele que a água dá vida sobre a tua casa. É só tocar em Jesus que os milagres começam a fluir na tua vida. Em nome de Jesus. É Isaac, Deus vai lhe proteger dos teus inimigos. Não importa onde você está sendo lá. Para Reobote. 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 Lugar de prosperidade e vitória. Se alguém recebe essa palavra, glorifica e exalta o nome do Senhor. Amém. Cuidado. Com quem em vez de te ajudar a cavar, está a jogar pedra no teu poço. Porque os maiores inimigos da nossa vida, não são os que estão longe. São aqueles que estão perto, mas são do contra. São aqueles que estão perto, mas não colaboram. São aqueles que estão perto, mas não ajudam. São aqueles que você tirou uma pá de areia do teu poço, ele empurra vários montes de areia lá dentro. De manhã está lá te ver a cavar, a noite ele está lá para tapar. Por isso eu vou pedir para que Deus tenha discernimento. Esse é um ano que você precisa ruar algumas pessoas das tuas amizades. Esse é um ano que você precisa pegar uma vassoura espiritual e fazer uma faxina nas tuas amizades. Ei, a tua vida não é um Facebook para aceitar todo mundo. Ei, você está colocando quem perto de você? Você está colocando quem perto das tuas intimidades? Então Isaac percebeu que eu estou no meio dos filhos seus, mas ninguém gosta de mim. Eu estou aqui cavando poço, eu estou aqui prosperando. As ovelhas aumentaram, o gado aumentou, mas a Bíblia diz que eles não suportavam Isaac. Porque os nossos inimigos são assim. Eles não suportam te ver crescer. Eles não suportam te ver se dar bem. E para o invejoso, você não precisa ter muita coisa. É só mesmo assar peixe seco com fuxo de pala a pala. O cheiro do peixe seco já lhe incomoda. Os invejoso são tão miseráveis. Ele pode ter um homem. Você tem motorizada. Ele tem inveja da tua mota. Ele tem casa própria. Você vive no aluguer. Ele tem inveja da casa que você alugou. Ele ganha duzentos mil. Você ganha trinta mil. Mas ele se incomoda com os teus trinta. Você está a ver que o problema da inveja. Não é o número de coisa que se tem. O que o invejoso não quer é a pessoa. Se Deus ouvisse a oração dele, ele está dizendo que ele morra a Deus. E eu viva. O invejoso não quer que eu te veja se dar bem por nada. Você compra uma coisa e ele se sente mal. Até a tua voz lhe irrita. Eu estava conversando com alguém. E um amigo que conta muita piada. Ele contou uma piada e disse assim. Um cara contava muita piada. E onde ele chegava, quando ele falava, todo mundo desmaiava aí. E tinha um outro rapaz que não gostava dele porque ele contava muita piada. Um dia ele chegou perto dele e disse assim. Olha, contou uma piada e todo mundo riu. E aí, alguém olhou para o cara assim, inimigo dele, todo cedo. E falou, ei, todo mundo vai rir aqui. Você não ri por quê? Ele disse assim. Eu não vou rir porque não gosto dele. Até das emoções eles seguram só para não rir das coisas que você faz. Ele só não ri porque não gosta de você. Você não faz parte da cadeia dele alimentar ainda se ele te detesta. Eu hoje em dia li a história da cobra, a serpente e o pirilampo. Conhece o pirilampo? Aquele bichinho que acende verde e vermelho à noite. Uma vez o pirilampo passava perto de um galho e a serpente pulou para cima e colocou ele entre os dentes. Preste a engolir o pirilampo a serpente. O pirilampo disse, ô dona cobra, por favor, espera aí. O que é que foi? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Cobra não se alimenta de pirilampos. Por que você quer me comer? A cobra disse assim, transdente. Eu sei que você não faz parte da minha cadeia alimentar. Mas o teu brilho me incomoda. Como o teu brilho me incomoda, a tua alegria me incomoda. É por isso que eu quero te comer. Você não entende, amado. Você sabia que tem gente que está a discutir com o marido toda hora, está a brigar com o marido. Quando vê a outra sair com o marido, de mãos dadas, fala, isso é sua aparência. Só queria aparecer. Esse mesmo anda a lutar não, irmão. Não é porque você luta. Todos estão a lutar. Porque invejoso é assim, irmão. Ele pensa que todos estão na prova que ele está. Ele se incomoda com tudo que você faz. Ele só diz, eu não gosto de você porque o teu brilho me incomoda. Você não é minha família. Eu não te conheço. Eu só sei que quando você rir, me dá raiva. Fala para o irmão que está acionado. Você precisa ser curado. Fala, você tem que se alegrar. Quando eu me alegro. E você tem que chorar. Quando eu choro. Mas eu estou desconfiado em ti. Como é que você ri quando eu choro? E como é que você chora quando eu estou feliz? Fala, seja feliz comigo. E Deus vai te abençoar. O teu poço que estava seco. Vai brotar água para a glória e honra do nome do Senhor. Ei, toca nele. Larga de ser invejoso, meu irmão. Semana Santa começa hoje. Quando Jesus vai para Jerusalém. E os invejosos estavam à espera dele em Jerusalém. Jesus foi crucificado por inveja. Porque os fariseus viam Jesus pregar com autoridade. E eles imitavam, não conseguiam. Viam Jesus levantar paralítico. Ressuscitar morto, curar enfermos. E ele não conseguia. E eles disseram, vamos matá-lo. E para dar mais raiva nos fariseus. Jesus falava assim. Eu sou Deus. Como é que você é Deus? Se eu conheço o teu pai, E.José, a tua mãe é Maria. Você cresceu lá. Nós que vimos, você ia crescer em Nazaré. Como é que você agora aparece aqui que você é Deus? Você está doido, rapaz. Você tem poucos anos aí. Tem trinta e pouco. Problema com a idade. Nesse é problema na África. Gostam. Eu sou mais velho deles. Jesus falou para ele, oi. Antes que Abraão era. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Aí eles ficaram endemoniados. Você quer dizer que você é mais velho do nosso pai? Abraão. Eu acho que se eles insistissem mais um pouco, Jesus ia dizer assim. Antes de Adão, eu era. Antes que o mundo fosse mundo, eu era. A Bíblia diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa impedir das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Amém. O teu Deus, ele é antes dessa doença. Ele é antes dessa perseguição. Ele é antes dessa dor. Ele é antes dessa luta. Antes que o teu problema fosse problema. Deus já era Deus. Por isso não tem nada que ele não possa resolver. Alguém me entende? Diz amém. Amém. Já foram os poços de Abraão. Eu quero dizer para você, pai. Qual é o poço que você vai deixar que o teu filho vai vir cavar quando você morrer? Amém. Abraão morreu. Abraão morreu. Porque os nossos pais que deviam entesourar para nós. Os nossos pais que deviam preparar a nossa chegada. Não deixaram nada para nós. E essa geração tem que livrar os filhos desse sofrimento. Essa geração que está chegando agora tem que preparar tudo. Não nasçam mais filhos para sofrer. Nasçam filhos com propósitos e com destinos. Preparar o destino profético espiritual dos teus filhos. Quando eles amanhã crescerem. Se o teu Deus te aparecer. Como o Deus de Abraão apareceu para Isaac. E Isaac abraçou o Deus de Abraão. Porque ele disse. Eu quero o Deus do meu pai. Porque tem filhos aqui. Se o Deus do pai dele aparecer. Vai dizer. Eu não quero saber do Deus do meu pai. O meu pai nos maltratou. O meu pai nos esqueceu. E se o Deus do pai aparecer. Vai dizer. Eu não quero o Deus do meu pai. Mas que nessa manhã Deus te livre. E o teu Deus seja amanhã o Deus dos teus filhos. E eles vão amar o Deus que você sempre serviu em vida. Amém? Vamos lá falar dos poços. A hora foi embora. Amado Isaac cavou quatro poços. Imediatas circunstâncias. Cada poço recebeu o nome. O primeiro poço. Ele chamou de Ezequiel. Versículo de número 19 ao 20 diz assim. Cavaram os servos de Isaac. No vale. E acharam um poço. De água nascente. Ou águas vivas. Mas os pastores de Gerar. Contenderam com os pastores de Isaac. Dizendo. Esta água. É nossa. Quem cavou o poço? Isaac. A água disseram que era de quem? Dos homens de Gerar. Por isso chamou o poço de Ezequiel. Porque contenderam com ele. O nome Ezequiel significa contenda. Briga. Confusão. O nome Ezequiel significa confusão desnecessária. Ou desmedida. Olhando para este texto. O primeiro poço que foi cavado por Isaac. Que ele deu o nome de Ezequiel. Que ele representa contendas. É o lugar de intimidação. É o lugar onde ele foi ameaçado. Até então não havia água. Mas Isaac pediu. Com que os seus servos cavassem. E o poço brotou. Água nascente. Mas por causa daquela água. Contenderam contra Isaac. Qual é a nossa primeira atitude? Quando nós estamos a fazer algo. E começa a dar briga. Sabe o que é que nós fazemos? Nos preparamos para lutar. Porque é assim que nos ensinaram. Lutar. Aí você está a lutar por uma coisa que não vai lhe fazer bem. Amado. Se José não fosse vendido para o Egito. Se José tivesse força para lutar com os onze irmãos. Ele lutaria. Para ficar com Jacob. Mas Deus usou um método forçado. Para levar até o lugar da promessa. Porque às vezes. Deus nos coloca em lugares que nós não temos como lutar. Você tem que aprender. Que para conquistar as promessas de Deus. Você não vai brigar com homens. Talvez haverá uma luta no mundo espiritual. Mas você não vai precisar brigar. Isaac manda os servos cavar o poço. Os servos de Isaac cavam o poço. Quando o poço deu água. Os filhos de Deus vêm. E começam a brigar. A nossa vida tem muita coisa. Que você lutou o tempo todo. Você construiu. Mas do nada alguém aparece e diz. É meu. Algo que construiu com lutas. Com dificuldades. E a pessoa não quer saber nada disso. Isaac. Ele vai nos dar uma lição. Que nem sempre você precisa lutar. Por algumas coisas. Existem coisas aí na nossa vida. Que não vale a pena morrer por causa delas. Você deve estar lutando por algo. Que não adianta morrer por isso. Deus está dizendo. Levanta. Tem outro poço. Tem outra terra. Vai cavar em outro lugar. Se toca meu querido. Para de brigar por aqui. Pelo carro do teu pai. Para de brigar pela poesia do teu pai. Levanta. Você tem força. Vai cavar em outro poço. Mas o pastor quem cavou. Esse poço foi Abraão. Cava outro. Aí vejo o camarada. A espera que o pai morra. Filho pronto. Como o pai está a demorar. Morreu então. O pai me dás aquele meu terreno. O meu carro. A minha casa. O irmão. Vai estudar. Vai trabalhar. Tem gente aqui que está vivo. Mas está dizendo. Quando o pai morrer. Aquele terreno. Quando o pai morrer. Aquela casa. Quando o pai morrer. As nacas. Quando o pai morrer. A bananeira é minha. Amado. Vai construir a tua vida. Pelo menos você não vai entrar em briga de família. Então o primeiro poço. Que Abraão. Ou melhor Isaac. Vai dar o nome de Ezequiel. Contenda. Porque aí. Os homens de Gerar. Chegaram. Brigaram com Isaac. Lutaram com ele. Falaram para ele. Que olha esse poço. As águas. O poço é teu. As águas são minhas. É engraçado isso. Não é? Que o poço é meu. Mas a água que está no poço. Não é minha. Você encostou no terreno alheio. É. Mas é quando o dono virar maluco. Vai dizer. É. É que a casa é tua. Pode levar a tua casa. Tu há precisar do meu. Erran. Você está a entender como as tuas se metem em confusão à toa? É disso. Está bom. Está bom. A água é vossa. Eu vos ofereço o poço. Mudou de lugar. Eu quero ler contigo um texto que está lá em Romanos 12. Abra comigo por favor. Romanos 12. Versículo 18. Encontra aí rápido. Por favor. Romanos 12. 18. Quem encontrou diz amém. Por favor. Eu gostaria que todos lessem esse texto. Romanos 12. 18. Alguém encontrou? Amém. Romanos 12. 18. 1, 2, 3. Vamos. Se for possível, quando estiverem em vós, na minha tradução diz, quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Eu cheguei no lugar e aquilo está da briga. Para a briga continuar depende de mim. O que é que eu faço? Será que nós estamos a sair mesmo? Falou o quê? Ah, ah. Eu contei aqui na sexta. Os irmãos riram, né? Eu contei aqui na sexta que no dia 14 de fevereiro eu saí com a minha esposa e fomos dar uma volta de namorados. E aí no caminho, nós voltávamos a pé, saímos de um lugar onde tinha um monte de bêbados porque o lugar estava sendo inaugurado. dentro daquele espaço saiu um cara alto e magro. Ele olhou para mim assim e disse assim, se você falar mais alguma coisa, eu te bato no escorno. Sabe aquela coisa do nada? Você não falou nada com ele? Eu estou andando com a minha esposa. Eu te bato agora. Fala. E ele cheirando álcool ao me encostar já. Fala alguma coisa e eu te bato. Aí xingou a minha esposa, xingou a minha mãe. Eu no coração falei, senhor, me segura. Porque se não, esse vai assustar, já está pendurado na árvore. Como subiu lá, não sabe. Porque ele é só mais alto do que eu e mais magro do que eu. E eu olhei para mim e ainda tem força. Vou pegar nele. Mas aí, quando ele ofendeu a minha esposa, eu falei assim, amor, segura a minha mão, filha. Quase cantei, segura na mão de Deus e vai. Eu falei, amor, segura a minha mão e vamos. Não responda nada. Não olha para trás, senão ele vai virar estátua de sal. Vamos. Querido. Eu ia, ele nos acompanhava, ofendia, xingava a minha esposa, chamava a nome do nada. Eu tinha duas opções. Parar e lhe parar também. Ou simplesmente dizer, depende de mim. Como ele colocou o prato na minha mão e disse, se você falar, eu te bato. Então eu não vou falar para eu não lhe bater. Você está a entender, querido? Amado, existem algumas coisas que dependem de você. Amado, tem gente que está nervosa com o pai e com o marido, mas o pai não sabe que ele está nervoso com ele. Você entendeu isso? Você está lá frustrado, mas o teu pai está na benção. A mulher está nervosa com o marido, mas o marido nem sabe. Ele está na benção. Quem está sofrendo é você. Quem está se frustrando é você. Mas Paulo vai dizer, quando estiver em vós, se depender de vocês, tenham paz com todos. Pastor, aquela minha vizinha abusa muito, ela despeja água com o peixe na minha porta, despeja água com o fujo, pega a vassoura, varre, e diz assim, vizinha, só queria avisar, que o nosso balde de lixo é aquele. Quando quiser botar lixo, por favor, bota no balde e as crianças vão enxugar fora. É simples. Sabe qual é o nosso problema? Ninguém me pisa. Vai ver. Vai ver. Ah, traz o colar, fulana. Traz o colar. Ela vai ver que eu era das gingas. Amado em nome de Jesus, para de entrar em contenda, para de entrar em briga, para de entrar em confusões, porque Deus vai lhe dar vitória. Ei, se depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Oh, pastor, ele fez. Ela fez, ei. Se alguém agiu porcamente contra ti, você não precisa agir igual ele. Eu falei com o auxiliar Valdemiro ontem. Eu fiz uma postagem no Facebook. E quase todo mundo viu, todo mundo partilhou, todo mundo comentou um vídeo. E aí veio um cara. Ele disse assim, você é um mal educado. Você é um analfabeto teológico. Você não conhece Bíblia, você não conhece teologia, você não conhece Deus. Porque o Deus que você está a pregar aí, não é o mesmo Deus da Bíblia. Escreveu lá. Você está a falar isso, que não é isso. E me xingou com palavras teológicas, porque é possível ofender teologicamente. Para quem estudou teologia, ele sabe quando alguém está ali chamado de burro, e analfabeto teológico. E eu escrevi uma mensagem, mais ou menos do chão até aqui. No meu Facebook, a me defender, a ofendê-lo também teologicamente. Aí quando eu era para ir clicar no enviar, primeiro, a internet falhou. Aí esperei, posicionei bem o telefone. Pegou a net. Quando eu ia publicar, apaguei um texto. Eu falei, vou reeditar. Quando eu fui para publicar, a luz foi. A internet lá em casa, se ligou. Eu falei, não, aqui tem Movicel, e liga. E liga o Movicel, para processar e nada. Daqui a pouco, eu ouvi uma voz de espírito, dizendo, você tem certeza que quer responder assim? Mesmo assim, impedido de várias formas, ainda quer responder assim? Aí, não, vou apagar esse xingamento, vou apagar esse xingamento, vou lhe dar uma aula de teologia agora. Aí, postei lá agora, lhe dei uma aula, sobre graça e misericórdia. O que é graça? O que é misericórdia? Depende de você. Eu poderia mandar uma para ele, ele mandava outra, ia ficar um manda, outro manda. Porque o que Satanás quer, é que você haja da mesma forma com ele. Amado porco, só te lembra para lutar com ele na lama, porque ele sabe, como ele é porco, ele também quer te sujar. O porco só briga com você na lama, então, não deixa no escalão de porco. Você sonha rara, preciosa de Deus, você foi comprada com saco. Não entre em brigas com porcos, amém? Não responda. Amado fruta podre, cai sozinha. E a Bíblia diz, é Deus quem nos justifica. Quando depender de nós, tem de paz com todos os vãos. Fala para o irmão da senhora, a paz está em você. Uma mulher gostava de cantar louvor toda manhã, e a vizinha se incomodava com os louvores. Uma vez, o que a vizinha fez? Pegou um cesto, colocou estercos de porco, estercos de vaca, colocou lixos, coisas podres, meteu uma toalhinha por cima, mandou o empregado levar de presente para a vizinha. Aí a vizinha quando recebe o cestinho, vai destapar efese de porco, efese de gado, um monte de lixo. Ela pega aquilo, manda jogar fora. Aí ela vai no jardim dela, corta as melhores flores perfumadas, e coloca no mesmo cestinho, azeita bem, bota um perfumizinho, escreve um bilhetinho, coloca no cesto, e diz assim, cada um só dá aquilo que tem. Você entendeu? Se alguém te xingou, é a única coisa que tem no coração dele. Se alguém agiu com você com agressividade, é a única coisa que tem. Os homens de geral, a única coisa que eles sabiam fazer, é brigar. E a única coisa que Isaac aprendeu a fazer com Abraão, é ter paz. Amém? Você é da paz. Você é filha da luz. Para de entrar em confusões. Fala para os teus inimigos, olha, você me ofendeu, eu estou lhe liberando o perdão. Por isso essa semana, hoje começa a semana do perdão. Se alguém dizer assim, eu não peço desculpa, você vai lá e diz assim, eu não sei, você errou comigo, talvez eu é que errei em te tocar e falar, me perdoa. Amado, quando você pede perdão, você está metendo braças de fogo sobre a cabeça do teu inimigo. Ei, para que haja paz no teu bairro, para que haja paz com os teus vizinhos, ei, fica na paz, não briga, não tenta buscar satisfações, eles mesmo vão se tocar. Eu falei aqui, houve um sábado, irmãos, houve festa lá no quintal ao lado, e as colunas estavam na minha janela. Eles tocaram, foi na sexta, não sábado, foi de sexta para sábado. Os meus vizinhos tocaram, desde as 18 horas, até 3 horas da manhã, ou 2 horas. E a coluna na minha janela, eu não conseguia dormir. Eu falava com a minha esposa, tinha que chegar perto, ei, ei, não sei o quê. Falar alto, porque o som, as paredes vibravam. O meu filho se virou a madrugada toda, e não conseguiu dormir. E eles ficaram na minha janela, encostado do quarto, e conversavam, e cantavam, e xingavam, e não sei o quê. Eu, de manhã, bom dia vizinho. Como é que foi a festa? Ontem estava quente aqui. Aquela coluna é boa, eu com uma dessa na igreja, o prédio aqui treme. Aí eu fui. Até passei a manhã toda aqui com os irmãos. À tarde eu fui para casa, minha esposa falou, olha, o vizinho estava aqui hoje. Ah, o que foi? Não, ele veio pedir desculpa pelo som. Eu não falei nada com ele. Ele se tocou. Ele veio me procurar. Que vizinho é esse? Tem um barulho na janela dele. Aí é o quarto dele. Não falou nada, não brigou, não buscou satisfação. E ainda me ouviu, talvez não foi lá com a esposa dele. Estava quente ontem, é? Aquele co duro lá. Em nome do Pai, sai, sai, sai. Em nome de Jesus, sai. Eu estava ouvindo lá tudo. Esse co duro aí, o vaso que cantou está sujo, mas Jesus já está limpando o vaso. Só falta pouco para ele cantar bem, cantar já convertido. Amado, depende de você. Porque tem gente aqui que está na igreja, todos os vizinhos dele, para ele, são bruxos. Mas você lhe pergunta, já apanhaste a tua vizinha bruxa? Você tem problema, irmão? Você está chamado de bruxo, quem você nunca lhe apanhou? Então você é um acusador. Depende de você para ter paz. Fala para o irmão que está do seu lado. Depende de você. Ou você permanece em Ezequiel lutando, ou você sai de Ezequiel e vai para um outro lugar. Quem me entende, diz amém. Segundo poço, versículo 21. E então cavaram outro poço. Repita comigo, outro poço. E também por causa desse, contenderam. Fala também. Por causa desse, contenderam. Brigaram. Deu confusão. E aí o versículo vai continuar. Por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna quer dizer, inimizade. Porque quando você briga, por Ezequiel, que é contenda, depois da contenda vem o quê? Inimizade. Eu poderia brigar com o meu vizinho de Ana. Não, vocês estão a fazer isso, é falta de respeito. Eu vou ligar para a polícia. E depois que a polícia vir, vão lhe levar, vão lhe resolver. E depois acabou a amizade. É um passo, não cumprimenta o outro. É um passo, não respeita o outro. Na minha casa vai faltar fósforo. Eu não vou poder ir lá, porque estamos em inimizade. Veja o diabo como arquitetou tudo. O primeiro poço, recebeu o nome de Ezequiel. O segundo poço, Sitna. Que significa, inimizade. Amado Satanás, quer que você tenha inimizade. Tem gente que quando muda de bairro, há paz no bairro. São os fundadores de inimizade. Qual é a tua fama no teu bairro? Porque todos aqui, se nós for no bairro, quando falar o teu nome, vão lembrar o quê? Ah, fulana, ei, fulana trungungueira. Porque tem, eu fui a procurar alguém no Namib, cheguei lá no bairro, estou à procura da casa da fulana, da senhora fulana. Fulana, fulana. Não, aqui não chama, foi a trungungueira. Ah, trungungueira, viva aí. Amado. A irmã do coral recebeu o nome de trungungueira. Ah, a barraqueira. A que não leva desaforo para casa. Ela briga, ela pede satisfação. Então, em nome de Jesus Cristo, você está em Sitna. E eu descobri algo interessante, Valdemir. O Sitna, essa palavra, é a mesma origem, a mesma raiz para Satanás. No original, Sitna, Satanás. No original tem a mesma origem, a palavra Satanás, e Sitna, saem do mesmo lugar. Então, o diabo é que está trazendo o quê? Inimizade. Quantos pais não falam um com o outro? Quantos filhos não se relacionam entre irmãos? Quantas famílias estão em briga? É filho não fala com pai, é pai não fala com filho, é irmão não fala com irmão, e parece normal. Amado, eu fico triste com esses irmãos, que as amigas abraçam, mas as irmãs brigam. Se dão bem com desconhecidos, mas não se dão bem entre irmãos. Conheci um caso de duas irmãs que brigaram, não se falavam. A irmã mais velha morreu, ela não foi no óbito, porque não falava com a irmã. Irmã dela, de pai e mãe. Ela morreu, mas eu não falava com ela. Ela se achava muito, agora morreu, bem feita, eu não vou. Sitna, inimizade. Paulo fala que são obras da carne, inimizades, porfias, iras, emulações. Quantos lares pessoas estão aqui inimizadas? Quantos de nós estamos a arranjar inimizade na igreja? Quantas palavras ofensivas, os amos estão gerando inimizade? inimizados. Não existe nenhuma geração briguenta, sem amor, que o tempo todo busca brigar um com o outro inimizado. As pessoas hoje, elas querem ter inimizado. É nós que chamamos outro de herético. É nós que perseguimos outro. Vê nas redes sociais, parece que ofensas, brigas, condenações, análises proféticas, nos tornam os caras, os juízes da igreja. Não existe nenhuma geração, amado, eu sou de uma geração, que ouvia a palavra, e guardava a palavra. Aquilo que é osso na palavra, eu jogava fora. Mas aquilo que era carne, eu guardava no meu coração. Hoje a minha geração não. Ela só está atrás de defeito. O homem lá na rede social me condenou, porque quando eu orei, eu falei para Deus assim, Qual é a ideia, Senhor? Você é um menino, teologicamente? Como você vai falar para Deus, qual é a ideia? Você é um mal educado, não conhece Deus. Amado, eu costumo ver a diferença, entre as crianças que entram no meu gabinete. Deixa eu lhe mostrar qual é a ideia. O Jaze, o Joel e o Gideão, brincam aí na minha sala. O Jaze não pede licença, mas o Gideão pede licença. Aí você vai dizer que o Jaze é mal educado. Não. É só você pensar, quem é o Jaze para mim? Quem é o Gideão para mim? O Jaze não pede licença, porque a questão de intimidade é meu pai. O Gideão pede licença, porque ele sabe, olha, eu não sou filho, sou amigo do filho. Pegou? Para eu orar, eu não preciso, Rei da Glória, Pai Eterno, Senhor Septerno, Unigênito, Primogênito, Criador. Aí eu vejo, o cara vai orar, não tem comida, está solteira, o frio está chegando, vai te apanhar mais assim. Aí o Senhor é lindo, o Senhor é belo, o céu, a terra, o mar, os passarinhos, aí borboleta com aquelas cores, tu és bom, oh irmão, é mesmo isso que queres falar? Porque amado, palavras, tem a ver com intimidade, tem pessoas aqui, quando vão falar comigo, até a posição delas, às vezes me constrange, porque ela se posiciona como ovelha, falando com o pastor, tem gente que tem mais intimidade, aí a gente se cumprimenta com o culo, aí se abraça, aí bate o pé, por causa da intimidade, só que as pessoas não entendem sobre a intimidade, e pegam coisinhas para fazer, contenda, briga, fala para o irmão do Senhor lado, para de brigar, para de arranjar inimizade, para de arranjar cotenda, ei má, para de dizer eu nasci assim, saí nervosa como o meu pai, o teu pai era carnal, agora você espiritual, tem que ter a imagem de Deus, o cara bate na esposa não, eu bati porque o meu pai batia, você é o teu pai? Trai a esposa, não eu traí, porque o meu pai tinha muita mulher, não, isso é herança maldita, é maldição hereditária, não, não é maldição hereditária, é que você gosta do produto, ah não, eu fui amaldiçoado, pastor, ora por mim, eu não consigo ficar só com uma, o meu avô era assim, o meu bisavô era assim, oh, bonito, não é? Eu e meus bisavôs, casavam entre primos, família, são os puros, no mundo da chocue, chocue mesmo, puro, aqueles lá, minha família é de lá, o meu pai é de lá, no mundo da norte, aqueles que casam entre primos, filha da irmã do pai, casaram, faziam um monte de filhos, aqui é família, entre nós mesmos, é prima, é prima, vai, para as primas não irei longe, mas isso não me dá procuração, para eu estar pegando as minhas primas, isso não me dá autoridade, para eu pegar as várias, isso não me dá desculpa, para eu dizer, se eu peguei, é porque o meu pai pegava, e eu também estou pegando, então irmão, você tem que aprender, a sair dessa confusão, fala para o irmão, está do seu lado, fala, sai dessa confusão, cítina significa inimizado, acusação, briga, ódio, a palavra cítina, como eu disse, tem a mesma raiz, que o nome satanás, se você cavou um poço, e isso foi alvo de inimizados, peça a Deus, para lhe dar uma nova oportunidade, peça a Deus, para te mostrar um novo lugar, peça a Deus, para te dar uma nova oportunidade, se alguém te derrubou, te deixou cair, está construindo o sucesso dele, em cima do teu, peça a Deus, diga a Deus, eu me sinto usado, me dá uma oportunidade, para eu crescer, me dá uma oportunidade, para eu evoluir, para aqueles que me humilharam, amanhã olharem para a minha vida, entender, o que é que nós fizemos com Ele, por que é que nós tocamos nele, porque quando você tem a promessa de Deus, e você age segundo os preceitos da promessa, você não se espanta, você não se destrói, você se guarda, porque Deus vai lhe dar uma outra vitória, a um outro poço, que vai sair água, se saiu água no primeiro, eu tenho a certeza, que vai sair água no segundo, e se o segundo der confusão também, vai para o terceiro, que Deus vai lhe dar água também, amém, ei, sinto lá, não, briga mais briga, Abraão 18, pegam as coisas, amanhã vamos para outro lugar, saíram, foram no vale, e agora que interessante, o que vai acontecer irmãos, versículo 22, partindo dali, o que é que ele fez? vamos lá, toda a igreja, eu gosto dessa palavra, cavou ainda, quando falam cavou outro poço, é porque Abraão já, amado, deixa eu te dar aqui um ouro, nesse texto aqui, porque quando toda hora você cava poço, isso vai te tornar especialista, a área que você é muito provado, você vira mestre, amado, esses livros que você não ia comprar caro, como vencer a crise, como vencer o desânimo, como vencer o espírito de adultério, se você lê na biografia, os que escreveram enfrentaram isso, e agora eles estão a te vender a história dele, porque o europeu, o americano fazem isso, quando ele passa por uma crise, ele escreve livro, o africano quando passa por crise, desiste e vai no quimbanda, ou mata lá um, os outros passam por crises, estão a escrever páginas, qual é a página que você escreveu, dessa crise? qual é a página, qual é o livro, que vai sair desse teu problema? o cara perdeu um filho com uma leucemia, ele vai escrever um livro, como os pais, devem lidar, com um filho que tem leucemia, em estado terminal, nós não, uauê, 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 não aprendeu em nada, vai morrer o terceiro, vai morrer o outro, não, mas Isaac está a dizer, me receberam primeiro, eu cavo o segundo, porque eu estou a aprender a cavar poço, fala para o irmão que está do seu lado, eu estou a aprender, a cavar poço, e eu estou cavando poços, que as pessoas vão ver, e não vão saber fazer igual, porque eu estou sendo mestre, em cavar poços, se alguém me entende, diz amém, amado, aproveita a tua crise, e transforma em sucesso, escreva um livro, tem gente que vai morrer, vai levar muitos livros no túmulo, se você escrevesse, você ia ter cumbu, ia se comprar carro mesmo, com esse problema, escrevemos lá, a primeira parte da minha vida, sofri isso, 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 me traíram no negócio, me traíram no casamento, mas eu resolvi assim, olha, tem um erro que eu cometi na minha vida, que vocês não devem cometer, esse erro aqui, da próxima vez, se alguém passar pelo mesmo problema, faça isso, 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 que vai dar tudo certo, eu errei, por causa disso, amado, você está escrevendo um livro, amanhã você está nas portarias das rádios, dos hotéis, vendendo o teu livro, as pessoas estão a comprar a tua experiência, você virou mestre, você virou conselheiro, então Isaac, vai para outro poço, e fala, e começam a cavar o poço, começam a cavar o poço, e aí o servo de Isaac, diz, e partindo dali, cavou outro poço ainda, e como por esse, não contenderam, chamou o seu nome, Reobot, que significa, porque agora, nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra, Reobot quer dizer prosperidade, Reobot quer dizer prosperidade, na terra, e a Bíblia diz que no terceiro poço, Isaac cavou, e não houve briga, não houve confusão, cavou o outro poço, chegou lá, não tem briga, não tem confusão, ele continuou cavando, não gerou confusão, não gerou briga, então você precisa entender, que depois que ele cava o terceiro poço, ele diz, o seu nome vai ser Reobot, que é prosperidade, terra larga, terra acrescida, você já chegou no lugar, que você tem paz, você já chegou no lugar, que os teus inimigos, não te alcançam mais, porque Reobot e Valdemir, é o lugar onde os inimigos, não chegam mais, eles tentam te tirar, daí não conseguem, tentam receber o poço, não conseguem, porque amado, é o tempo de Deus, Deus não vai deixar, com que você luta a vida inteira, a tua vida não pode ser briga, todos os dias, a tua vida não pode ser enfrentar inimigos, todos os dias, vai chegar um tempo de paz, na tua vida sim, e eu creio que Deus, vai lhe dar um tempo de paz, na família, tempo de paz, no casamento, paz com Deus, paz com os teus filhos, paz com tudo que você, entrar e sair, Deus vai lhe dar paz, você tem que entender, que vai chegar um lugar, que ninguém mais vai poder, lutar contra você irmãos, mas por enquanto, você está a começar, se prepara, para a oposição, porque depois que você chega, no lugar certo, os teus inimigos, ficam, impotentes, de mexer com você, e ele cavou um poço, deu o nome de Reobote, ele mandou os servos, cavar outro poço, no deserto, e ele está lá sentado, esse é o quarto poço, Abraão está sentado em casa, Abimeleque, o homem lá de Gerar, que expulsou, estou falando Abraão, Isaac, perdão, que expulsou Isaac da terra, que disse, sai daqui, que os servos dele, receberam dois poços, para Isaac, e ele não falou nada, e espantou ele, porque Isaac não brigou, sabe o que é que acontece, ele sai da sua casa, sai da sua terra, procura Abraão, é semana do perdão, irmão, ele procurou Abraão, veja comigo, versículo de número 26, estou encerrando a minha palavra, 26, diz assim, Abimeleque veio, a ele de Gerar, com Auzate, seu amigo, e ficou, príncipe do seu exército, e disse-lhe Isaac, por que viestes a mim, pois que vós, fizeste o que? E fizeste o que? Vocês vieram fazer, mas que? Se eu já estou em Reogote, vocês me aborreceram, e vocês me expulsaram de vós, me mandaram para longe, o que que Isaac está tentando dizer? Amado, às vezes evitar briga, não significa que você não está aborrecido, você está entendendo isso irmão? Quem evita a briga, não é porque é burro, não é porque não está triste, ele está triste, mas ele é sábio, estou tão desanimado, mas não adianta brigar, agora Abimeleque veio, com seu general, com mais um príncipe, e Isaac sai e diz, o que que vocês vieram fazer? Vocês já não me aborreceram? Vocês não me expulsaram da vossa terra? Agora estou longe de vocês, o que que vocês vieram fazer? Porque tem um lugar que Deus vai te aparecer, e vai dizer Isaac, agora pode lutar, e mais não, você está entendendo isso irmão? Tem um lugar onde Deus vai te aparecer, mas eu estou do teu lado, eu estou contigo, ninguém vai tocar em você, então ele pergunta, o que que vocês vieram fazer? Se vocês me humilharam, vocês me aborreceram, vocês me pisaram, veja comigo versículo 27, 24, 28, e eles disseram, havemos visto, na verdade, que? Não, fala mesmo irmão, não, fala mesmo irmão, toca o irmão que está do seu lado, fala, para de ter medo, porque eu vi, fala, porque eu vi, que não tem jeito, o Senhor mesmo é contigo, não, fala para ele, o Senhor é contigo, ei, deixa eu dizer para você, que fica aí no Facebook, Deus é comigo, não, deixa os teus inimigos, olhar para você e dizer, ai, temos mesmo lhe perseguido, mas o Senhor é? Temos mesmo lutado, contra essa família, mas o Senhor é? Temos mesmo lutado, contra esse casamento, mas o Senhor é? Ei, temos mesmo te perseguido, te recebemos o primeiro posto, não fizeste nada, te recebemos o segundo, não fizeste nada, agora vivo mesmo de longe, Deus, ah não, Deus é com Isaac, fala para o irmão que está acionado, Deus é com você, aleluia, ei, é o ímpio Abimeleque, que está dizendo para Isaac, Isaac, você está longe, mas de longe, vimos que Deus é com você, ei, aplauda, e glorifica o nome do Senhor, vou ficar triste, para quê? Se ele é comigo, não, mas passei muita luta, mas Deus é contigo, a Bíblia diz, Estevam falando de José, os patriarcas movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas não sabiam que Deus, era com José, ei, eu vim aqui nessa manhã, para dizer, não importa as lutas, não importa os poços, que te tomaram, Deus é com você, Deus é com a tua família, ei, amém, Deus é contigo, as pessoas vão te fazer tanta coisa, para te ver desanimado, e você aparece lá no Facebook, ainda está sorrindo, Deus é comigo, está animado, Deus é contigo, alguém falou para mim há tempos, não, poxa, tua igreja cresceu muito, porque ele viu uma pregação, eu a pular cheio do fogo é pregar, eu falei, não irmão, eu não estou pulando, porque a igreja cresceu, esse culto que você está a ver aí no Youtube, tinha umas 15 ou 10 pessoas, no culto de segunda-feira, que eu preguei, então não adianta pensar, que eu estou pulando, porque está cheio, é por isso que só aparece eu, não aparecem os irmãos, você vai entender isso, aí a pessoa pensa, não, o cara cresceu já, e não sei o que, eu falei aí, um tempo atrás na pecuária, quando eu vim para cá, tem um rapaz que me causou muitos problemas, um ex-obreiro, e ele me mandou uma mensagem assim, é para você aprender a não mexer comigo, viste onde Deus te enviou, viste, porque você mexeu comigo, eu falei, é querido, para você é livramento daí, mas o povo que eu encontrei, está a dizer, você é a resposta da nossa oração, para alguns eu sou resposta, mas para você é livramento, mas com você é nada, então eu não vou perder tempo com você, Deus te abençoe, você está entendendo isso querido, as pessoas vão te ver de longe, aqueles que pensaram que você morreu, quando olharem para você, vão dizer, nossa, está vivo ainda, reviveu, levantou, está erguido, se coloca na mão, aprenda, levanta a cabeça, se posiciona como guerreiro, como soldado, porque as pessoas nos ferem, para nós baixar a cabeça, e quanto mais te ferirem, levanta a cabeça, e caminha, sabe o que é que Jesus nos ensina na cruz? Mesmo na crucificação, não baixa a cabeça, sabe qual é o momento que Jesus baixou a cabeça? quando morreu, a Bíblia diz, e tendo rendido o seu espírito para Deus, dizendo, pai, nas tuas mãos eu rendo o meu espírito, expirou, e inclinou, a sua cabeça, o que que significa? Toda a crucificação, cuspiam nele, batiam nele, todo mundo gritava, crucificam, nós e ti, e façamos com certo contigo, verso 29, que nos não faças o quê? quer dizer, ontem eles fizeram mal em Isaac, agora estão a ver que Isaac tem mais poder do que eles, agora eles estão com medo que Isaac lhes faça o quê? fala para o irmão que está do seu lado, a fila anda, o quadro muda, e a vida muda, fala, hoje quem está em cima, amanhã vai estar embaixo, falei assim, hoje você me bate, amanhã eu vou ter exército, está entendendo irmãos? Isaac era o fraco, Isaac era o indefeso, agora eles chegaram, olha, viemos fazer paz contigo, viemos fazer o conserto, para você não se levantar contra nós, continuando o texto, versículo 29, que não nos faças mal, como nos tem, como nós, que não temos tocado, hum, não tocaram né, recebeu o poço, não tocou, é ou não é? é assim que os inimigos fazem, e continuando, e como te fizemos somente bem, hum, me receberam doce poço, me fizeram? deixa eu falar para você irmão, te fizeram bem mesmo, ainda bem que te receberam esses dois poços, porque senão você não chegaria em Reobot, se não você não chegaria em Berceba, que é o lugar onde Isaac habitou até morrer, se não te recebe, porque tem gente, que por enquanto não lhe tiraram esses poços, ele não vai querer sair daí, tem lugar mesmo que Deus tem que te arrastar, Loh, Loh não queria sair de Sodoma, os anjos agarraram a irmã de Loh, a esposa e filha arrastaram fora da cidade, sai, você sabia que às vezes, nós nos acostumamos até com aquilo que não está bom, aquele tocadeirão, que quando você senta, você entra e senta no chão, não, não bota esse cadeirão, não bota, eu só meti uma esponja aqui, olha, olha, aí você senta, entraste, as pernas estão abatendo o queixo, aí Deus fala, o que eu faço para tirar esse cadeirão daí? ou o gatuno vem e leva, ou o que é lá, um incêndio, aquilo queima, depois que queima, Deus fala, recebe outro, é assim na vida, porque o ser humano se apega a coisas, eu contei a história daqui de um rapaz da outra vez, ele caiu numa ilha, estava andado em voo, e o voo caiu na ilha, ele foi o único sobrevivente, ficou lá três anos na ilha, sofreu nos primeiros anos, comia peixe cru, e comia um monte de ervas lá, e frutos, três anos depois ele conseguiu inventar o fogo, construiu uma cabana bonita, estava a viver e se entendia com os animais, preparou uma pequena quinta, fez uma cabana, organizou a casa dele, pegou alguns destroços do avião, e criou lá o conforto, numa bela manhã o homem saiu, foi para pescar, aquela manhã foi muito feliz, ele pescou muito peixe, e quando ele voltava para a casa de longe, viu um fumo, e ele saiu a correr a minha casa, quando ele chegou, encontrou a casa queimada, aí ele dobrou o joelho e disse, Deus, depois de eu sofrer tantos anos aqui, construir a minha casa com tanto sacrifício, você permite a minha casa queimar, aí quando ele estava a lutar com Deus em oração, ele sentiu no ombro dele um homem a bater, oi moço, moço, eu sou o capitão daquele navio, vimos o teu sinal, e viemos te buscar, você está a entender isso? Nós vimos o teu sinal, a chama para cima, e nós entendemos que tem um homem, tem alguém, que está pedindo socorro, então nós viemos te buscar, então tem perdas, que vem como livramento de Deus, você perdeu algo, mas Deus está a dizer, oi, eu estou a te tirar dessa situação, eu estou a te levar para um outro nível, então a Bimelec está a dizer, oi, nós não te fizemos nenhum mal, só te fizemos bem, em te tirar, o poço de Abraão, porque, se você não saísse da casa de Abraão, você ia continuar dependendo das mesmas coisas velhas, do Abraão, está vendo que você longe da casa do Abraão, você cresceu, você ficou mais forte do que nós, você está entendendo a palavra, vamos continuar o texto para você, ver o que vai acontecer no final, versículo 30, não, versículo 30 sim, e então lhes fez, um banquete, e comeram, e beberam, quem fez banquete? Isaac, o cara que te recebeu o poço, te fatigou, te prejudicou, se eu fosse algum adeiro, vou meter veneno no prato dele, não, Isaac fez um quê? Não, não é preparou o almoço, o termo usado aqui é o quê? Banquete, banquete é o quê? Envolve comida, bebida, e dança, Isaac recebeu o inimigo, preparou festa, deu comida, ainda eles meteu a dança a todos, ficaram todos bêbados, Deus abençoe, versículo 31, e levantaram-se de madrugada, e juraram, um ao outro, depois os despediu Isaac, e despediram-se dele, em paz, vamos se perdoar, vamos esquecer o que é que nós fizemos, o que é que nos aconteceu, cada um vai em paz na vida dele, continuando o texto, 32, e aconteceu, naquele mesmo, fala irmão, é naquele mesmo dia, que você perdoar, fala, é naquele mesmo dia, que você perdoar, que você fazer aliança, que você fazer as pazes, naquele mesmo dia, vamos lá, o quê que aconteceu, vieram, os servos de quem? de Isaac, e anunciaram-lhe, acerca do negócio do quê? que tinham cavado, e visceram-lhe, o quê? quando é que a água apareceu irmão? depois de fazer paz com o inimigo, quando é que a água apareceu irmão? quando ele preparou comida para o inimigo, sabe porquê que a tua vida está travada? porque você é duro para perdoar, você não dá o braço a torcer, ele me feriu, me feriu, ponto, a Bíblia está dizendo, depois que Abimelec foi de madrugada, Isaac liberou, fizeram paz, Abimelec foi embora, a Bíblia diz que Isaac está lá sentado em casa, vieram os servos dele, e disseram, achamos água, achamos água, vai chegar o momento da tua vida, que a porta vai se abrir, aquilo que estava duro, depois que você liberar o perdão, a água vai brotar, a água da vida vai brotar, abre o teu coração e faça paz, porque se você fizer paz, o mais feliz será você, depois da aliança, depois do perdão, os servos vieram, achamos água, encontramos o que estávamos à procura, continua o versículo, versículo 33, e chamou Seba, por isso, é o nome daquela cidade, perceba, até o dia, de hoje, disse, acharam água aqui, mas, tenho agora dois poços, perdi dois poços, agora tenho quantos poços? Um Reobot, o outro, Sebas, o que é que significa Seba? Obeceba, representa, promessa, cheguei no lugar, que Deus havia me prometido, amados, o que é que está te impedindo, de receber a água, que Deus tem para a sua vida? O que é que está a atrapalhar, o fluir, de Deus, sobre a tua vida? O que é que te impede, de você crescer mais? A falta de perdão, é terrível, você não cresce, você não prospera, você se frustra, Abraão cresceu mais, que o rei de Gerar, ou melhor, Isaac, cresceu mais, do que o rei de Gerar, a Bíblia fala, que ele cresceu tanto, ao ponto, de que o rei de Gerar, veio falar com ele, disse, por favor, viemos lhe pedir, que faça pacto, faça aliança conosco, nós não te fizemos mal, também não nos faça, Isaac perdoou, preparou comida para eles, eles foram embora, e aí veio a boa notícia, sabe porquê, que você não recebe, até hoje a boa notícia? Você sabe, muitas coisas, que precisam ser perdoadas, porque amados, na semana do perdão, que é essa semana, que hoje começa, não pensa só nos que te feriram, pensa também nos que você feriu, você acha que você não feriu ninguém? Você acha que todos só te feriram, porque é muito fácil, nós sermos coitados, é ou não é? É muito fácil, eu me olhar como a vítima, mas agora você olhar como os outros, também como vítima, das tuas ações, coloca de pé, eu quero orar com você, eu não sei qual é a, a berceba, que ainda não chegou na tua vida, mas Deus é poder,